Aú, volta bom dia! Aú, volta de PizRoad. Aú, volta de PizRoad. Aú, volta de PizRoad. Vá, volta de PizRoad. Vá, volta de PizRoad. Doignite. Sopa. It's my second video. I'll coast, inhale. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.